2016 foi o ano com o maior número de homicídios registrados na história do país. Uma realidade também aqui na nossa região. Os dados alarmantes foram divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. André Luiz, 17 anos. O jovem de Aracatuba que teve a vida interrompida em março do ano passado, depois de uma abordagem policial. Ele tinha muito plano, né? O menino de 17 anos. Imagina só como que é a cabeça. Pensa de fazer muita coisa, quer ser bastante coisa, ainda não está com a vida definida, né? Histórias assim, com fim trágico, se repetem com frequência no país. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sete pessoas foram assassinadas no ano passado por hora no Brasil. Um aumento de quase 4% em relação a 2015. O número é o maior já registrado na história do país. No interior paulista, a realidade é bem parecida. De acordo com um estudo, na região de Aracatuba, em 2015, foram 81 homicídios. Já em 2016, foram 90. Um crescimento de mais de 11%. Em São José do Rio Preto, o aumento foi de quase 35% de um ano para o outro. A única região que apresentou queda nos homicídios foi Presidente Prudente, com redução de quase 12%. Boa parte dos crimes de homicídio que tem ocorrido são em via pública, nós temos situação de crimes passionais, então são fatos assim que às vezes fica difícil a gente conseguir se antecipar. A população, nós pedimos que continue contribuindo com as ligações no 90 ou no 81, fazendo denúncias. Isso é muito importante para o nosso trabalho, porque boa parte dos esclarecimentos de crimes e situação de flagrante são em cima de informação da população. O reflexo do aumento na quantidade de assassinatos é uma população que convive com medo. Eu invito até ficar na frente de casa, eu invito. Tenho muito medo. A gente vive insegura, né? A gente vive insegura, né?